Vamos ao pulo de partida, vai chegando o Jurema, voltando o Jurema, tudo pronto, talvez agora é o prêmio abraçado, vamos ao pulo, pelo primeiro box, glincha, atenção, aí dada a partida para o quinto par, saiu fociando e tomando a punta form, Zip, aí sacando cabeça, pescoço de vantagem lá por fora, toda de sonhos passou para a segunda, Chelsea e Dólar aparecem em terceiro, Jurema por dentro em quarto, em quinto, Chumis, glincha, arma em sexto, por vento em sétimo, vamos para o final do prolongamento na punta form, Zip, toda de sonhos avança por fora, contorna uma corvete chegada e entram pela cada final do prêmio abraçado, e por fora toda de sonhos, livra vantagem, mantém cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, form, Zip, em segunda, Chelsea e Dólar aparecem em terceiro, Chelsea e Dólar avança por fora, Chelsea e Dólar tomam a segunda pegada de canhota, Chelsea e Dólar avança por fora, na ponta toda de sonhos, ela mantém 2 e 3, Chelsea e Dólar em segundo, Jurema avança por fora, Jurema avança por fora e tenta a segunda colocação na ponta toda de sonhos, hein, 2 e 3, a luta pela segunda, Jurema acaba por fora, passou para a segunda, cruzam a faixa final toda de sonhos, Jurema, form, Zip, Chelsea e Dólar, glincha, arme até as demais, vamos aguardar o placar anunciamos toda de sonhos, número 5.